Um tirambasso de longa defensa, Bernardo caiu outra vez, outra pela defesa, sempre ele, sempre ele, João Silva. Agora o Bernardo falhou, porque essa bola, embora seja forte, veio de longe, né? Ele apalpou, defendeu e foi soltando devagarinho a bola pela linha de fundo, é escandeio. Saiu o camisa 2, Jonathan, vai em campo, Adrian 17 no Novo Galo. Adrian, portanto, está estreando o Novo Operário, lá bem, Guinaldo, bola foi levantada, bola boa, chegou o torno e fez o corte. Mas o Adrian na marcação ali, com o rapinho, Adrian recebe, protege, treinou, levantou, invadiu, bateu pro gol! Pro gol! Do Novo Operário, Adrian! ...dito a galera, e se possível, e se vocês, quem dera, aí só tem um jeito pra correr para a galera. Bola na rede, bola na rede, bola na rede aqui no Moreno! Na primeira intervenção do Adrian, ele recebeu, lutou meio prensado, mas cada bola sobre na sua frente, ele meteu um tiro baixa, o cumpriu, um tiro baixa, a bola viajou, foi pro fundo da rede. Mestre Bernardo, não pôde fazer nada, foi pro fundo, aos 27 jogados de passagem desse segundo tempo, aos 18 jogados de passagem desse segundo tempo, Adrian, até que um dia do placar aqui no Moreno, o Novo Operário está na frente, Adrian, o nome dele, o Joel Silva, o detalhe do gol, Joel! Que só você viu, Joel! Que só você viu!